A Polícia Civil deflagrou a Operação Hidra, que desmantelou um esquema de prostituição de travestis lá em Cascavel. Foram 13 meses de investigação. Logo em janeiro deste ano, um travesti e o seu namorado, juntamente com o taxista, foram detidos por extorsão. Na sequência dos trabalhos, a polícia descobriu que alguns dos detidos cobravam taxa de rua, que variava entre 40 e 100 reais por dia. Caso não pagassem esses valores, os travestis eram proibidos de trabalhar em Cascavel. Nesta terça-feira, foi desencadeada a Operação Hidra, onde foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão e dois de prisão, nos bairros Parque Verde e Santo Onofre. Polícia, abre! Mão na cabeça, lá pra fora. Ah, como se fosse prisioneiro, né senhora? Vamos lá, mão na cabeça, por favor. Rogério Messias Martins foi detido como sendo fornecedor de cocaína para os transexuais. Márcia Ferreira Leite atuava como uma espécie de cafetina e também repassava drogas a clientes e agenciadas. Nós identificamos aí três endereços em Cascavel, que funcionavam aparentemente como pensionados, mas lá eram mantidos travestis e as investigações apontavam que eles pagavam não apenas as despesas da hospedagem, mas também percentuais sobre os programas, taxas para fazer programa nas ruas e, em alguns casos, eram até submetidos a violência ou ameaças na cobrança dessas taxas. Com Rogério foi apreendido um revólver calibre .38 com munições e um veículo de luxo. Na casa onde Márcia Leite estava, a polícia localizou outras 20 pessoas, que agora serão ouvidas. A polícia quer saber como funcionava o esquema do tráfico e prostituição. Em que circunstâncias elas estavam nessa casa? Elas estavam espontaneamente? Existia uma cobrança exacerbada? Existia o sustento dessas pessoas pela prostituição alheia? Existiam ameaças, violência física nessas cobranças? Tudo isso vai ser apurado com essas oitivas e vai se somar ao material que nós já temos na investigação. Mão na cabeça lá pra fora. Ah, como se fosse prisioneiro, né, senhora? Vamos lá, mão na cabeça. Você viu, rapaz, o delegado ali não tem conversa não, hein? Bonitinha e boa de serviço, né? Boa de serviço a delegadinha ali. Foi pra cima, fez uma operação, comandou uma operação lá e fez uma limpa, hein? Foi uma limpa, o que tinha de travesti envolvido nesse esquema lá em Cascavel não era brincadeira também. Todos presos num belo trabalho da Polícia Civil mais uma vez aqui na nossa região, né? Olha só, olha só, olha só, olha só, olha só.